Ai, ai, que bom Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canidé Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê na estrada O oro vai e o beijo anda a flor Vê de perto o galo Campina E quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riar Embaixo Que água fresca Nosso Senhor Vai olhando Coisa granel Coisas que Pra morrer O cristão Tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada Uma estrada e a lua branca No sertão No sertão de Canidé É Artomóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre Mas o pobre vê na estrada O oro vai e o beijo anda a flor Vê de perto Vê de perto o galo Campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no rio E a água fresca E a água fresca Nosso Senhor Vai olhando Coisa granel Coisas que Pra morrer O cristão Tem que andar a pé O cristão Tem que andar a pé Comente O cristão Tem que andar Amém.